Atenção! 14º salário dos aposentados e pensionistas aprovado em 4 parcelas para quem tem 60 anos ou mais. Quero trazer para você aposentado, para você pensionista do INSS, as últimas informações referente ao novo pagamento do 14º salário e essa aprovação que a gente teve agora. Uma notícia diretamente de Brasília, vou trazer para você aposentado as atualizações direto do site Mix Vale, que traz aqui a realidade referente ao pagamento do 14º salário dos aposentados e pensionistas no Brasil. Meus amigos aposentados, esse vídeo aqui, esse título que eu coloquei hoje sim, foi uma pegadinha. Sabe por quê? Estava mexendo aqui no YouTube há poucos dias atrás e eu me deparei, há poucos dias não, acabo de me enganar, né? Há poucos minutos atrás e eu me deparei com uma informação chocante. Muitas pessoas me mandando mensagem falando sobre a aprovação do 14º salário em 4 parcelas para idosos, aposentados, pensionistas do INSS com 60 anos ou mais. E bom, né? Eu falei, mas não é possível, não fiquei sabendo nada. O que aconteceu e fui pesquisar até que, andando aqui, navegando pelo YouTube, eu encontrei o seguinte vídeo e eu quero trazer na tela aqui para você aposentado, para você pensionista. Tá aqui, ó. Bônus aposentado, primeira parcela, segunda parcela, R$2.468,00. E o título, aprovado, 14º salário INSS em 4 parcelas para idosos com mais de 60 anos. Esse é o título e eu já quero falar para você aposentado, para você pensionista. Tenha muita atenção, tenha muito cuidado com as pessoas que você acompanha aqui na internet. Só por esse vídeo aqui, esse título ser extremamente sensacionalista e mentiroso, esse vídeo já contava com mais de 2 mil visualizações em poucos minutos. São mais de 2 mil aposentados que foram completamente enganados durante o vídeo inteiro aqui, durante esses quase 13 minutos que está na tela aqui para você, ó. 13 minutos, 12 minutos e 56 segundos de vídeo. Milhares de aposentados sendo enganados por essa informação, afirmando que o 14º dos aposentados seria liberado em 4 parcelas de R$2.468,00. Tá aqui na tela para você acompanhar comigo. E agora eu me pergunto até quando que esse tipo de injustiça vai acontecer com quem é aposentado e com quem é pensionista. Visando isso, o que eu trouxe para você, meu amigo beneficiário, visto que esse assunto do 14º salário é um assunto de utilidade pública, eu sempre defendi o projeto de lei do 14º salário dos aposentados, mas nunca menti aqui para você, sempre deixei muito claro que por mais que a gente gostaria que o 14º fosse aprovado, o pagamento era de difícil execução. E agora saíram as últimas informações diretamente de Brasília, há poucos minutos atrás, e não é essa mentirada toda que estão te falando para você não, tá? Tenha muita atenção, tenha muito cuidado com as pessoas que você acompanha, porque estão querendo passar a perna, enganar o aposentado e o pensionista. Sabe o que algumas pessoas fazem? Acabam mentindo para você que o 14º salário está aprovado para vender empréstimo para você aposentado. Abra os seus olhos, acompanhe quem está aqui há mais de 3 anos, como é o meu caso, sempre de pé, sempre de cabeça erguida, lutando pelo aposentado, lutando pelo pensionista. Não é à toa que a gente atingiu mais de 500 mil inscritos na nossa rede de canais aqui, entre beneficiários da Previdência Social. E o que eu quero trazer para você aposentado hoje, nada mais é do que simplesmente a verdade. Nós vamos acompanhar os principais pontos do 14º salário, e eu quero trazer você para a minha tela, inclusive já agradecer aqui ao site MixValley, que disponibilizou essa informação com todos os detalhes. 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS pode virar realidade em 2024. E a gente vai entender de que maneira que esse pagamento pode virar uma realidade agora, como que os beneficiários do INSS podem receber. E você aposentado, você que é pensionista, deixa eu falar uma coisa para você. A mentira vende muito mais, a mentira atrai muito mais. Então muita gente aí, só por descobrir que essa informação era mentirosa, já saiu do vídeo. Se você está assistindo ainda o meu vídeo, acompanhando aqui o meu canal, ainda, mesmo depois de eu já ter falado para você que o 14º não foi aprovado, que era uma mentira esse pagamento liberado em 4 parcelas, parabéns, você é um aposentado, é um pensionista de respeito, você é uma pessoa que busca por informações verdadeiras, né? Infelizmente hoje, o que as pessoas querem? As pessoas querem ser enganadas, as pessoas querem ser completamente manipuladas, sudomizadas praticamente. Então, esse não é o meu intuito aqui. Se você é um aposentado, um pensionista que defende a mentira, ou que está brabo por eu falar que o 14º ainda não foi aprovado, você pode simplesmente fechar aqui e sair do meu canal imediatamente. Aqui nesse canal, eu quero os aposentados e pensionistas de verdade. Pessoas que trabalharam pelo Brasil, lutaram tanto pelos seus direitos, e hoje deveriam sim receber um 14º salário, deveriam sim receber uma gratificação natalina, deveriam sim receber esse abono extra para ajudar nas finanças. E a gente vai entender, tem possibilidade disso acontecer, sim ou não? A proposta de criação do 14º para aposentados e pensionistas ganha novo impulso agora em 2024, trazendo esperança para milhões de brasileiros que dependem da Previdência Social. A iniciativa, inicialmente pensada como uma medida emergencial durante a crise da pandemia, tem o objetivo de proporcionar um suporte financeiro adicional em um contexto de desafios econômicos, tá? Pessoal, nós vamos começar acompanhando aqui o primeiro trecho que eu já circulei aqui, já deixei aqui na tela para você, e depois eu vou explicar tudo. Nós temos muitos pontos que eu quero trazer aqui para você. Vou falar sobre os avanços e os desafios na aprovação do projeto do 14º. Vou trazer para você a lista de beneficiários que poderá receber o 14º numa eventual aprovação, o impacto econômico da implementação do 14º salário. Nós vamos falar também como acompanhar o progresso do projeto para você não ser enganado. Outros países que já liberaram abonos extras, que também ajudam seus beneficiários, seus aposentados, seus pensionistas. Falaremos sobre todos os pontos mais importantes. Começando por esse ponto que eu já trouxe aqui para você, que, na verdade, vou trazer para você agora, que é sobre a origem do 14º, para que você entenda um pouco desse projeto antes de eu explicar, tá? Origem da ideia do 14º salário para segurados do INSS. A proposta de um 14º salário surgiu em 2020, no auge da pandemia. Naquele ano, o governo brasileiro optou por antecipar o pagamento do 13º salário dos segurados do INSS, deixando muitos beneficiários sem uma renda extra no final do ano, um período em que as despesas tendem a aumentar. Em resposta a essa situação, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, apresentou o projeto de lei 4367 de 2020, sugerindo a criação de um 14º salário para aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS. E antes que muitas pessoas comecem a falar, né? Ah, Thiago, você sempre falou do 14º? Você sempre foi um defensor do pagamento do 14º salário? Agora você está querendo dizer que é mentira o projeto do 14º? E aí eu te pergunto, quando foi que eu falei que o 14º salário é uma mentira? Eu nunca falei que o 14º é uma mentira, muito pelo contrário. Enquanto muitas outras pessoas afirmam que o 14º salário é uma mentira, eu venho aqui e falo pra você que o 14º salário não é uma mentira. Eu acabei de mostrar pra você o projeto de lei instituído pelo deputado federal Pompeu de Matos, que está na Câmara dos Deputados, que prevê o pagamento do 14º salário, que inclusive já foi aprovado por duas comissões. Aonde que é mentira? Não é mentira, o projeto existe, o projeto já avançou, já teve debates importantes sobre o projeto do 14º salário. Então não é uma mentira e eu não quero que ninguém comente aqui que antes eu defendia e hoje não defendo mais. Eu sou um defensor assíduo do pagamento do 14º salário, como eu falei. Eu quero, eu sei que os aposentados precisam dessa gratificação natalina, desse abono extra pra ajudar a nossa economia, pra ajudar os aposentados, pra ajudar os pensionistas. Hoje, se o beneficiário recebesse o 14º, não é pra guardar embaixo do colchão, não é pra colocar o dinheiro no banco, é pra ir no mercado, na merceira e comprar comida, é pra ir comprar um botijão de gás, é pra ir pagar as contas, é pra ir comprar remédio. Então esse dinheiro todo, esse montante todo que seria liberado, seria pra oferecer um suporte financeiro para os aposentados, mas também pra movimentar a economia do nosso Brasil. O dinheiro não vai ficar parado. Então, o 14º não é uma mentira, mas tem um detalhe. Isso aqui, isso aqui, pessoal, isso aqui sim é mentira. O 14º salário não foi aprovado em 4 parcelas para idosos que têm 60 anos ou mais, tá? Isso aqui eu não sei quem que é o dono desse canal, não quero saber também, não tem problema, tá? Até por isso que eu não mostrei o nome do canal, até porque eu não quero causar prejuízo pra ninguém, não quero causar confusão com ninguém. O meu único intuito é alertar você aposentado, você pensionista, tá? Essas informações são falsas, essas informações são mentirosas. Isso aqui tá me parecendo muito, muito, muito mesmo coisa de agente bancário, né? Pra vender empréstimo consignado pro aposentado, pro pensionista. Falando que o 14º salário do INSS tá sendo liberado, o beneficiário entra em contato com o pessoal ali, né? E acaba solicitando um 14º, que seria, na verdade, o empréstimo consignado, mascarado do 14º salário. Então, como o meu intuito aqui é ajudar você que é aposentado, pensionista, eu preciso alertar você. Isso não existe, essa informação é mentirosa e tem que ter muito cuidado. Só que o que acontece? Eu até falei outras vezes aqui nesse canal, né? A mentira, ela sempre toma uma proporção muito maior do que a verdade. Pessoal, a gente precisa compartilhar esse vídeo aqui agora. Você precisa me ajudar a impulsionar esse vídeo para o máximo de aposentados e pensionistas possível. Nós temos que atingir milhares e milhares e milhares de pessoas. Se possível, centenas de milhares de aposentados e pensionistas devem acompanhar esse vídeo aqui. Sabe por quê? Porque eu aposto que esse vídeo mentiroso que eu tô trazendo aqui pra você, que eu vi aqui no YouTube, vai bater mais de 50 mil visualizações. Então, se esse nosso vídeo tiver menos de 50 mil visualizações, significa que a gente vai estar perdendo pra mentira mais uma vez. E a gente não pode deixar que as mentiras sejam disseminadas aqui entre os aposentados e pensionistas, que por muitas vezes são idosos, que por muitas vezes não têm o devido conhecimento de mexer no celular, não têm o devido conhecimento de mexer na internet. Por isso, eu peço a sua ajuda agora. Compartilhe esse vídeo com o máximo de aposentados e pensionistas que você conhece. manda nos seus grupos de WhatsApp, manda esse vídeo no Facebook, espalha essas informações pra que todo mundo tenha acesso e possa ver a verdade referente ao pagamento do 14º salário, tá? O 14º salário não foi aprovado em quatro parcelas. Você que é idoso do INSS não vai receber esse pagamento, tá? O projeto... não vai receber agora. Agora, o projeto de lei 4367, apesar de ter recebido apoio popular, enfrentou várias barreiras no Congresso Nacional. Em 2023, teve um avanço significativo, né? Ocorreu com a aprovação do projeto pela Comissão de Constituição e Justiça, já foi aprovado pela Comissão de Seguridade e Família, já foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação também. Depois dessa última aprovação aí da Comissão de Constituição, reacendeu as esperanças dos segurados. Porém, o projeto ainda precisa passar por outras instâncias legislativas e uma data para a votação final no Senado não foi definida até o momento. Essa é a informação verdadeira. É isso aqui que a gente precisa compartilhar pro aposentado. É mostrar a verdade escancarada na cara mesmo que vá doer. Eu pergunto pra você, meu amigo aposentado que tá me acompanhando nesse momento, você prefere uma mentira com mascarada aí, né? É aquele seguinte, é aquela história que diz, né? São lobos em pele de cordeiro. São lobos em pele de cordeiro. Mentem que o 14º tá aprovado pra vender empréstimo consignado para quem é aposentado, pra quem é pensionista. São lobos em pele de cordeiro. Você prefere aí uma mentira muito bonita e que vai te deixar feliz, né? Ou você prefere uma verdade bem dada na sua cara que vai doer, mas que depois vai passar e você vai ter o devido conhecimento. O que você prefere? A mentira ou a verdade? Deixa aqui nos comentários, Thiago. Eu prefiro a mentira. Thiago, eu prefiro a verdade. Qual que você prefere? A mentira bonitinha ou a verdade que dói, mas que é verdade? E aquilo que tem que ser dito e aquilo que as pessoas têm que saber? É a verdade, pessoal. Quem escolhe, quem opta pela mentira tá fadado ao fracasso na vida. Não tem o que fazer. Agora, as pessoas que vêm aqui na internet mentir pro aposentado, mentir pro pensionista que ganham com isso, né? Por isso que, é claro, ganham dinheiro. Obviamente ganham dinheiro, ganham muitas visualizações porque a mentira viraliza mais do que a verdade. E você, aposentado, que tá me acompanhando aqui do outro lado da tela, é por conta de você compartilhar as mentiras que essas pessoas mentirosas acabam ganhando muitas visualizações. Então, eu digo uma coisa pra você. Tenha muito cuidado com as pessoas que você acompanha aqui no YouTube. Tenha muita seriedade ao escolher quem você vai acompanhar todos os dias. Aqui nesse canal, eu sempre gosto de frisar, né? E eu não tô falando só de mim. Tem outros, muitos outros canais que eu posso citar que fazem um trabalho excelente aí para aposentados, para pensionistas aqui no YouTube. Por exemplo, eu vou citar aqui meu xará Thiago Parigiani faz um trabalho excelente para os aposentados. João Financeira faz um trabalho excelente para os aposentados. Giovanni Santos faz um trabalho excelente para os aposentados. Walter dos Santos faz um trabalho excelente para os aposentados. Temos mais quem aí. O Milton Dantunes também faz. Então, não sou só eu. Você não precisa me acompanhar caso você não quiser. Se você não gostar de mim, não tem problema. Tem outras pessoas que você pode acompanhar. Agora, eu acredito que todos nós estamos aqui na busca pela melhoria do aposentado, do pensionista. Todos nós somos, de certa forma, ativistas digitais em busca de um conhecimento verdadeiro, em busca de levar projetos para os aposentados, para os pensionistas, conseguir mobilização de pessoas, apoio popular para projetos que são importantes. Esse que é o verdadeiro intuito aqui ao criar esses nossos canais. Então, você que é aposentado, tenha muito cuidado com as pessoas que você acompanha aqui na internet. Você tem que ter mais seriedade no momento de escolher as pessoas que você acompanha todos os dias, porque muitas pessoas estão aqui simplesmente para te enganar, te passar a perna. Eu quero saber, quem é que você acompanha todos os dias? Deixa aqui nos comentários agora. Tiago, eu acompanho você, eu acompanho a pessoa tal, eu acompanho fulano, eu acompanho ciclano. Quem que você acompanha aqui todos os dias no YouTube? E mais uma vez, faço um apelo para você aposentado. Compartilhe esse vídeo, me ajuda a compartilhar esse vídeo para a gente mostrar a verdade para o máximo de aposentados possível aqui no nosso Brasil. Se você quer que as informações falsas parem e as informações verdadeiras sejam disseminadas, começa por agora. Compartilhe esse vídeo, me ajuda, vamos espalhar, vamos fazer com que esse vídeo bata o recorde de visualizações aqui do nosso canal. Eu conto com a sua ajuda. A verdade tem que ser mais espalhada, mais compartilhada do que a mentira. Chega dos mentirosos ganharem essa luta. Você está comigo? Sim ou não? Então compartilha esse vídeo. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.